O nosso esforço maior está concentrado na votação do final do mês, quando então teremos o julgamento da presidenta e para o afastamento definitivo eles terão que ter mais de 54 votos e eu acredito que é possível que nós conquistemos os 28 necessários para trazê-la de volta. O senhor acha que há votos? Acho que sim, acho inclusive que alguns votantes favoráveis ao governo nessas duas avaliações que tivemos agora são pessoas que já estão definidas por votar pela volta da presidente, só que votar agora seria permanecer durante o mês sujeito às pressões, às chantagem que o governo com o poder que tem poderá realizar. Para nós foi uma vitória, porque nós mantermos os votos de 21 senadores sem termos nada além do que a disputa política, sem dúvida foi relevante e é um sinal de que pode haver a virar um voto. O senhor calcula que consegue mais quantos votos? Nós precisamos ter mais seis votos, sete votos, acreditamos que há condição de termos. É importante também lembrar que algumas ausências contarão para o nosso favor. Sim, algumas ausências contarão também nos favorecendo. Mas o senhor aposta nessas ausências? Aposto nas ausências e aposto em votos que podem se converter a nosso favor. É bom lembrar que o principal fator determinante desse resultado final chama-se Lava Jato. E se de fato as denúncias contra o governo e contra o presidente diretamente se intensificarem, eu não tenho dúvida que não somente fará um novo desenho na opinião pública, como também influenciará muitos dos senadores aqui. Obrigado.